Nós vamos agora conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que esteve na tarde de hoje com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto. Paulo La Sálvia, uma boa noite para você. Bom, ainda sobre o programa de proteção ao emprego, como o governo vai definir critérios para uma empresa participar do programa? Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. O governo vai ter 15 dias para fazer isso. Neste período, um comitê interministerial, formado por vários ministérios, vai definir quais são esses critérios econômico e financeiro. Nesta terça-feira, eu conversei com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, aqui no Palácio do Planalto, e ele me disse que dois critérios são básicos para essa definição, a queda nas vendas e na produção. Agora, Paulo, e esses critérios, eles valem para quais setores da economia? Bom, Aline, conforme essa conversa que eu tive com o ministro Miguel Rosseto, vale para todos os setores da economia que estejam passando por uma momentânea dificuldade econômica e financeira. Até porque esses dois critérios, como, por exemplo, as vendas e a produção, podem ser utilizados para medir qualquer atividade econômica, seja no comércio, no setor de serviços ou na indústria. Paulo, agora, sobre o programa de proteção a emprego, ele já está valendo? Sim, Aline, ele já está valendo, até porque o programa de proteção a emprego foi criado por meio de uma medida provisória editada pela presidenta Dilma Rousseff. E assim que uma medida provisória é editada pela presidenta Dilma Rousseff, ela tem força de lei. Mas também por conta disso, a medida provisória precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional num prazo de quatro meses, se não perde a validade. Agora, Aline, nessa conversa que eu tive com o ministro Miguel Rosseto, ele já me adiantou que várias empresas, desde ontem, quando foi editada a medida provisória pela presidenta Dilma Rousseff, manifestaram interesse em participar do programa de proteção ao emprego. Voltamos com você no estúdio, Aline. Ok, Paulo Lassalva. Muito obrigada pelas informações ao vivo.